A gente já começa destacando porque a SIG de Três Lagoas participou de uma mega operação realizada nessa semana nas divisas dos estados e olha, a operação aqui em Três Lagoas foi um sucesso. Eu conversei com o delegado Cavanha, que é o delegado titular da SIG, que tem mais detalhes. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Moças policiais estão realizando uma super operação de divisas integradas e aqui em Três Lagoas também está acontecendo. Eu falo agora com o delegado titular da SIG aqui de Três Lagoas, delegado Ricardo Cavanha. Delegado, explica para a gente um pouquinho sobre essa operação que está reunindo várias forças policiais aqui do nosso município, é isso? Isso, essa operação é desenvolvida pela SEJUSP, pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, de maneira integrada com outras secretarias dos estados que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul. Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais e Estado do Paraná. No caso específico de Três Lagoas, em razão da divisa aqui com o Estado de São Paulo, todas as forças de segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul, como forças de segurança federais, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos, como o IAGRO, Secretaria de Fazenda, participando dessa operação num trabalho conjunto de combate, sobretudo a crimes que afetam de maneira mais intensa as áreas rurais e as áreas de divisa entre os estados. Aqui em Três Lagoas nós já temos alguns resultados? Sim, posso falar pelo trabalho desenvolvido pelas equipes da SIG. Nós prendemos seis pessoas em cumprimento de seis mandados de prisão, mandados inclusive de outras cidades, de outras comarcas, como um mandado de prisão por tráfico de drogas, por condenação pelo crime de tráfico de drogas ocorrido em Ponta Porã, em que o indivíduo condenado encontrava-se aqui em Três Lagoas. Nós, em razão das ações de investigação das equipes operacionais e do Núcleo Regional de Inteligência, da Delegacia Regional de Polícia, conseguimos identificar, localizar esse indivíduo e efetuar sua prisão. Essa operação vai até quando? Essa operação termina hoje. Foram três dias intensos, trabalhos intensos, ininterruptos. Se você olhar ali na divisa, ali no posto fiscal do bairro Jupiá, todo esse período, desde terça-feira, sete horas da manhã da terça-feira passada, vai até às 19 horas de hoje, de maneira ininterrupta as forças policiais ali estiveram. E, além disso, as demais forças de segurança, as demais equipes também desenvolveram e estão desenvolvendo trabalhos aí não só nas ruas da cidade, como o exemplo, as nossas equipes da SIG, que as prisões foram efetuadas em bairros diversos, como também em toda a área rural, as margens do Rio Sucuriú, todo o município de Três Lagos e Selvírio. Ou seja, além de dar segurança aos moradores da cidade, também da região, abrangendo a região aí, trazendo mais tranquilidade. Sim, o objetivo principal é isso. O objetivo principal é sempre esse combate intenso à criminalidade para que possa darmos aí uma situação de tranquilidade para a população de bem.